Vejo nos jornais a violência Notícias que abalam o mundo inteiro Vamos mergulhar na mesma onda de amor Caminhar e unir as forças do momento Como pode alguém tirar a vida Destruindo o verde do planeta Vamos dar as mãos com o nosso canto e alertar Pra que tomem providência Pra que tomem consciência Pelo menos pra escutar a nossa voz Toma, toma calçônia Deixa o índio correr livre pela mata Toma, toma calçônia Deixa o bicho beber água no viagem Toma, toma calçônia Impossível permitir A maldade dessa gente Que polui, distrai e mata sem pensar Nós queremos existir Precisamos respirar Deixa o coração do mundo num lugar Pelo menos pra escutar Pelo menos pra escutar Deixa o índio correr livre pela mata Pelo menos pra escutar Não para escutar Deixa o índio correr livre pela mata Deixa o índio correr David Deixa o índio correr livre pela mata Ama, ama Amazônia Deixa o índio correr livre pela mata Ama Amazônia Ama, ama Amazônia Deixa o bicho beber água no viacho Ama, ama Amazônia Deixa o índio correr livre pela mata Ama, ama Amazônia Deixa o bicho beber água no viacho Ama, ama Amazônia Deixa o coração do mundo Deixa o coração do mundo Deixa o coração do mundo no lugar No lugar Deixa o coração do mundo no lugar Deixa o coração do mundo no lugar Deixa o coração do mundo no lugar